Fala pessoal, fala você, exatamente você que tá aí em casa agora, que até ontem tava aí curtindo o carnaval, por não né, porque não é todo mundo que gosta. Enfim, pode chegar a todo mundo, eu sou a Jarly Andros, esse é o LAM e tá começando agora pra vocês com um vídeo de indicações. Bora anotar? Mas antes, é claro, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super, super, mega importante, assiste o vídeo até o final sem pular os anúncios, porque pulando os anúncios você tá prejudicando o canal, e assim, prejudicando o canal fica bem complicado da gente continuar aqui trazendo esses conteúdos que a gente veio trazendo, então vocês estão nessa focinha, assiste o vídeo todo, assiste os anúncios, não pula não. Agora dado o recado, inscrito, ativado a notificação, feito tudo aí que você precisa fazer, bora agora em frente para o vídeo. Alice Júnior. Eu tenho 14 anos, escolhi me chamar Marcela, o que acha? Eu acho linda Marcela. Quando eu escolhi meu nome? Ai, eu tô gravando. No dia 29 de janeiro, foi comemorado o dia da visibilidade trans, e é óbvio que o L.A.M. não permitiria que essa data passasse em branco, né? Na verdade, estávamos esperando o momento ideal para falarmos desse filme, que mais que um filme, é um chega pra lá naqueles que apesar de toda mudança no mundo, ainda não entendeu o significado da palavra respeito, respeito ao próximo, respeito às diferenças, respeito à liberdade de amar. Em Alice Júnior, produção brasileiríssima do ano de 2019, com 1 hora e 27 minutos de duração exibida pela Netflix, Alice, interpretada por Anny Mota, é uma encantadora youtuber adolescente trans, que tem a vida transformada, quando devido ao trabalho de seu pai, precisa de repente se mudar de Recife, aonde é popular, amada, aceita e feliz, para a Alcária do Sul, aonde começa a enfrentar preconceito, perseguição e bullying, por parte de uma sociedade atrasada, retrógrada e principalmente desrespeitosa, que não sabe lidar com o que considera contrário a seus valores, valores esses totalmente questionáveis, já que a base familiar da jovem dá de mil na da maioria da cidade que nitidamente vive de aparência. Com um roteiro leve, cenas engraçadas e personagens típicos de qualquer tramatim, o filme de uma forma diferenciada toca em pontos seríssimos, pouco abordado por outros como o constrangimento sofrido por pessoas trans que não tem seus direitos reconhecidos, o receio de ser quem é por medo de julgamento e a romantização da falta de humanidade atual. Porém, tratar também de amizade, companheirismo e o mais bonito, um amor paterno incondicional que nos enche de esperança de um futuro melhor. Alice Júnior é uma produção simples e simplesmente incrível, por quê? Porque não apenas nos faz refletir do quão absurdo é negar a alguém o espaço que lhe cabe, mas também nos obriga a enxergar que a mudança deve partir de nós ao não nos calarmos diante do que é errado. Você namoraria uma menina trans? Tá aí, pessoal, um filme sem grandes pretensões, mas com uma grande mensagem assim, embora o nome do canal seja lésbica do amor mundial, eu quero deixar claro aqui o nosso sincero respeito a todos vocês, homens e mulheres trans que tem aqui no canal, tá bom? Beijão e bora pro próximo filme. E é o seguinte, antes da gente ir frente, tem uma coisinha que eu quero falar sobre esse próximo filme agora. Infelizmente, ele ainda não tá disponível com a legenda português. E ele só tá aqui no canal, porque, gente, ele foi muito, muito, muito pedido via e-mail. Então, a gente resolveu trazer pra vocês, mas com a seguinte promessa, que é assim que sair a legenda dele em português, assim que a gente souber onde vocês podem encontrar ele com a legenda em português, porque por enquanto só tem inglês, a gente faz um outro vídeo aqui dizendo, tá? Agora, independente disso, eu garanto, o filme vale super a pena. Bora falar dele. Hit Wave Clary Valens, interpretada pela sensacional atriz norte-americana Cat Garhan, que se popularizou no Brasil, especialmente no filme Honey e na série Diários de um Vampiro no papel de Bonnie, é uma ambiciosa jovem que começa a trabalhar para um importante empresário, chamado Scott Cranley. Até aí, tudo bem. No entanto, as coisas ficam um pouquinho complexas quando a moça conhece e se envolve romanticamente com o Eve, interpretada por Mary Patterson. Outra atraente figura que poderia vir a ser, quem sabe, seu par perfeito, não sendo o pequeno grande detalhe de também ser a esposa de seu chefe. Exatamente. Gente, preciso dizer a confusão que isso tende a dar? Acho que não, né? Mas vou dizer mesmo assim, o filme poderia se chamar A Confusão. Como será que a gata se sairá dessa situação? E você, como se sairia? Será que elas continuarão juntas? Bom, o filme está disponível online, como dito lá na frente, em inglês, e traz todas as respostas. Mas se você não entende o idioma ou não curte, aguenta só mais um pouquinho, que logo, logo, assim que sair com a legenda em português, como prometido, a gente volta aqui e fala para vocês onde encontrar, ok? Só adianto que vai compensar a espera. A Confusão E para fechar a nossa lista com chave de ouro... Mais um filme delicado, mais uma trama daquelas que acabam ficando na cabeça por dias. Veida e Mia, interpretadas pelas atrizes Jane Ortega E Maddie Ziegler São duas adolescentes da mesma faixa etária, que moram na mesma cidade, estudam no mesmo colégio, porém, pertencem a círculos absolutamente diferentes, nunca tendo sequer trocado uma única palavra. Isso até passarem juntas por um momento traumático que as une para sempre. Momento esse que mexe com ambas e com todos que as cercam, gerando N gatilhos emocionais e questionamentos de um futuro. Lançado mundialmente em 27 de janeiro de 2022, a produção americana aborda um tema bem pesado, mas tenta ao mesmo tempo passar que apesar dos pesares, é possível sim tocar a vida depois de algo demasiadamente ruim, embora isso requeira tempo, muito tempo. Não, 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 não. E é isso pessoal, indicações entregues até o próximo vídeo. No próximo vídeo, fiquem ligadinhos que a gente não demora, tá? Já sabem, dúvidas, sugestões, pedidos, qualquer coisinha, fui mesmo, tá aqui embaixo. Beijão, beijo, meu beijo da Catinha, re beijo, Catinha. Beijo. Até logo, logo.